O quarto álbum de originais, os Alcoémia, um álbum que na altura teve a singularidade de ser intitulado como homónimo, é o álbum Alcoémia, cujo título álbum é Alcoémia. Este foi um dos singles na altura que nós lançámos, chama-se Queria roubar-te um beijo. Quem quiser cantar, depois fiquem à vontade, ok? Já pensei em fugir daqui, só pra não pensar em ti, mas hoje de ti eu não consigo ficar. Não sei por que fico assim, cada vez que passas por mim, começo a tremer e não consigo falar. Eu já sei que um dia esta proeça vazia de amor vai doer, vai dar cabo de mim, nada podes o fazer. Queria roubar-te um beijo, dizer que fio de seu show, pega a curaça e perdão a costa. Queria roubar-te um beijo, dizer que fio de seu show, fedaça e Hannah. Coração, lugar És como um fruto Proibido O mais apetecido Um doce veneno Que eu não posso trovar Pois a minha vida emprego Queria esquecer-te Mas não consigo Tiraste o coração do lugar Eu já sei que um dia Esta promessa vazia De amor vai doer Vai dar cabo de mim Nada posso fazer Queria roubar-te um beijo Dizer que te desejo Que há coragem para confessar Queria roubar-te um beijo Dizer que te desejo Tiraste o coração do lugar Queria roubar-te um beijo Queria roubar-te um beijo Dizer que te desejo Que há coragem para confessar Queria roubar-te um beijo Dizer que te desejo Tiraste o coração do lugar Queria roubar-te um beijo Dizer que te desejo Dizer que te desejo Tiraste o coração do lugar Tiraste o coração do lugar Dizer que te desejo